Hoje em dia, o hábito da leitura é incentivado em todo o mundo. Mas houve um tempo, no entanto, em que a leitura e a escrita também era considerada algo perigoso demais para ser aprendido por qualquer pessoa. E por muitos livros considerados altamente perversos. Foram destruídos em todo o mundo, a fim de que o conteúdo de suas páginas fosse conhecido pelo menor número possível de indivíduos. Algumas dessas publicações, ou melhor dizendo, desses manuscritos que você vai conhecer agora, tratavam sobre segredos devastadores, que ensinavam desde a manter civilizações inteiras sobre o comando de uma só pessoa, ou que davam receitas de venenos poderosos, e que inclusive também tratavam sobre pactos e ritos demoníacos, experiências pós-morte e assim por diante. Gosta de curiosidades e mistério? Então vem comigo! Necronomicon, o livro das leis dos mortos Originalmente chamado de Al-Azif, o livro foi escrito no ano de 739, por Abdul Azared. Esse homem, aliás, era apelidado de o poeta louco, e segundo contam os mais crédulos, ele morreu devorado por um demônio invisível em plena luz do dia, sob o manuscrito. O próprio autor, inclusive, adverte nos textos iniciais que sua leitura pode levar à loucura, gerar pesadelos e visões horríveis. Toda essa loucura a respeito da publicação é explicada pelos conteúdos que supostamente tratariam suas páginas. Bem, conforme pesquisadores, o livro reúne conhecimentos sobre um antigo culto com invocações, ritos e arcanos supostamente perdidos. Apesar de ser considerado um saber sinistro, que precisava ser destruído, várias cópias foram feitas do livro no século XII. Hoje em dia, essas versões do livro estão na Universidade de Buenos Aires e a Biblioteca de Wagner e em algumas outras instituições. O livro que mata os seus leitores Este é o livro de Tuff. Ele foi escrito e queimado durante o Império Egípcio, mas apesar disso, seu conteúdo, cheio de ensinamentos perigosos, não desapareceu por completo. Isso porque seu autor, segundo diz a lenda, foi o próprio Tuff, um ser mitológico tido pelos antigos egípcios, como o senhor da escrita e do conhecimento. Conforme pesquisadores do assunto, foram as informações deste antigo livro as responsáveis pela influência que os faraós tinham sobre seus povos e que perdurou durante séculos. Documentos da época afirmam que a leitura deste livro, encontrado em meados do século XVII, confere poder sobre a Terra, o oceano e os corpos celestes, além de desenvolver a faculdade de interpretar a linguagem dos animais, de ressuscitar os mortos e também de fazer trabalhos à distância. Mas a publicação não daria tudo isso, de mãos beijadas, é claro. Há um mito em torno deste livro que afirma que os leitores deste livro foram assassinados ou sofreram acidentes gravíssimos. O Manuscrito Indecifrável Este é o livro de Voynich. Ele foi escrito em uma língua ainda desconhecida, e há mais de um século. Ele está sendo estudado por historiadores, linguistas, matemáticos, engenheiros, astrônomos e botânicos de prestígio. Dizem que até a própria NSA tentou decifrar seu conteúdo por três décadas e não conseguiu resultados melhores. Como não dá para saber sobre o que realmente o livro trata, há apostas, baseadas nas ilustrações da publicação, de que ele possa esconder receitas de venenos poderosos e também princípios básicos de energia nuclear. Sabe por quê? Isso porque o manuscrito é composto por estranhas ilustrações cosmológicas e plantas quiméricas que ninguém ainda conseguiu identificar, de forma esclarecedora não. Uma Porta para o Manicômio Este livro, escrito na década de 40, chamado Excalibur, teve como autor o fundador da Cientologia, ou seja, uma doutrina religiosa que prega a imortalidade humana e a impossibilidade de nos recordarmos de nossa verdadeira natureza. L. Ron Hubbard, que afirmava ter escrito o livro durante os oito minutos em que esteve clinicamente morto durante uma operação. Inclusive há quem diga que, em suas páginas, há respostas a todos os enigmas que historicamente acompanharam o homem, como nossa origem, a existência de Deus, a criação do universo e assim por diante. Hubbard dizia que ele continha um saber absoluto e poderoso e as chaves da existência humana. As primeiras cópias feitas circularam entre seus amigos mais íntimos, mas depois que leram a publicação, todos começaram a sofrer alterações mentais. Muitos dos que conheceram o livro, inclusive, chegaram a ser internados em diferentes clínicas psiquiátricas. Foi assim que o próprio autor decidiu suspender a sua publicação. Mas, apesar disso, há quem diga que algumas cópias desse livro ainda circulam entre as pessoas que se iniciam na cientologia. O Primeiro Livro do Mundo Chamado de O Livro de Dizian, acredita-se que os autores do Primeiro da História, autores foram seres que habitaram o planeta milhões de anos antes mesmo da existência do homem. Estudiosos afirmam que o manuscrito é composto por símbolos, imagens e segredos que somente pessoas escolhidas são capazes de interpretá-los. Aliás, outro assunto polêmico, também tratado nesse livro, é sobre a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos, além do afundamento de Atlântida. Inclusive, há quem diga que uma cópia do livro original está escondida em um monastério do Tibete. Mas, ninguém ainda conseguiu comprovar a sua existência. Sobre as poucas pessoas que o leram, dizem que enlouqueceram e morreram. Vítimas de terríveis pesadelos. Acredite ou não, viu? Se tudo isso se torna mito, ou se de fato é vero, é verdade, a gente não pode falar. Mas, de tudo isso, o único conselho que eu dou é que você nunca leia nenhum deles. Mas, eu jamais teria coragem. Gostou do conteúdo? Se gostou, já deixa seu like pra gente, tá? É importante pra gente chegar pra mais pessoas. E também se inscreva no canal, clique na opção Todas lá no sininho. Toda vez que tiver conteúdo novo da Fatos, você vai ser notificado, tá? Nosso encontro é aqui, gente, na Fatos Descobertos. Muito obrigado a todos pelo carinho. Estamos em todas as redes sociais. Fatos Descobertos Brasil. Acompanhe-nos. Pra mim, é sempre um prazer ter sua companhia. A gente se vê por aqui. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau.